Oi minhas amigas, hoje nós temos novamente aquele tour na Renner que vocês adoraram, o primeiro que eu fiz eu falei, gente, vou aproveitar pra ir no shopping e vou fazer de novo, porque realmente é bom que a gente vê o que tem de legal no saldo e vê também, né, algumas novidades que às vezes no site a gente não sabe exatamente como é e assim, de perto, mesmo que seja pelo vídeo, a gente tem, né, mais uma noção até pra se animar e fazer a nossa comprinha lá no site essa loja de hoje que eu fui é do shopping Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, e bom, a loja de lá é uma loja grande não tinha, assim, muita opção no saldo, gente, na verdade vocês vão ver aí durante o vídeo que o saldo tava, assim, muito, muito, muito bagunçado e eu confesso pra vocês que eu tenho, assim, uma leve preguiça de ficar catando, sabe? Então, assim, pra mim o saldo é meio que oportunidade, você encontra a peça que você gostou num preço bom no seu tamanho eu não tenho aquela coisa, assim, de ficar muito catando, principalmente quando tá muito bagunçado, sabe? Me perdoem, gente, mas eu não sou realmente aquela pessoa que vai a fundo ali naquela liquidação, principalmente do jeito que tava É fato que você encontra algumas peças em saldo que estão mais baratas na loja do que no site mas aí você tem que ver se vale a pena o seu deslocamento até a loja, sabe? De repente a loja não é tão perto e acaba que o dinheiro que você vai gastar pra se locomover até a loja é melhor você comprar pelo site, até mesmo porque na loja não tá podendo experimentar, gente Então se você encontrou uma peça que você gosta no site, tá num preço bom, até mesmo da nova coleção compra pelo site, porque lá você não vai conseguir experimentar então não vai fazer muita diferença e eu sei que a Renner, ela tem um sistema de troca bem legal em compras online Enfim, esse é o meu ponto de vista Se você quer ir lá pra dar uma olhadinha, beleza, minha amiga, você vai É sempre bom dar uma olhadinha, eu adoro passear pelas lojas dando uma olhadinha, vendo as novidades Enfim, é só uma questão mesmo de ponto de vista, de tá valendo a pena ou não Espero que vocês curtam esse vídeo, eu gravei ele com muito carinho pra vocês E é isso, minhas amigas, aproveitem, curtam e desfrutem deste momento, o tour na loja da Renner Bora lá! Bom, a primeira peça que eu entrei na loja, já vi assim naquele saldo, foi esse vestido que achei super bonito e ele tinha também de outros tamanhos, então essa peça facilitou a minha vida Ele tava remarcado pra R$79,90, ele é de tule, tem essa transparência A estampa dele é super bonita e é uma peça que inclusive ainda não tinha visto nem no site, gente Eu não sei se é uma peça da coleção passada, não sei se é uma peça nova que não chegou aí pro site Mas tava super lindo e ele tem essa manguinha também com transparência e volume Acho que deve ficar super bonito no corpo E bom, agora vou mostrar pra vocês a parte do saldo, gente Esse daí é o saldo da loja que eu fui e realmente assim, tava tudo muito bagunçado, sabe? Muito zoneado e eu não tive assim, paciência de ver, até dei uma olhada assim por cima e tal Mas tava bem difícil, sabe? De você olhar a fundo, encontrar alguma coisa Acabei encontrando essa camisa aí que tava no início e aí deu pra ver direitinho Ela tava R$59,90, também não era uma remarcação pra lá de boa Mas também assim, peça única, sabe? Não tinha muitos tamanhos de uma mesma peça Enfim, né? Esse shortinho tava R$59,90 Mas assim, peça única também, nem acho que vale tanto a pena tá mostrando aqui E agora vou ver algumas novidades, né, gente? Essa calça aí é uma calça que achei super bonita Ela é aquele modelo bag e ela fica mais soltinha e tudo mais É um modelo que tá super em alta agora, super tendência A lavagem do jeans dela tá super bonito, ela tava R$139,90 E vocês viram o detalhe que ela tem na barra ali de umas amarrações, gente? Deve ficar super legal no corpo Agora vamos passar pra essa blusinha do Bambi Que eu achei muito fofa, gente, com a calça deve ficar super bonito Ela é de algodão, mas ela tem essa manguinha que diferencia ela de uma t-shirt comum Ela tá R$49,90 Outra peça que também adorei, tava na mesma parede Essa saia, uma saia longa, também em tule Ela tem esse de babados aí que dá um caimento super legal Deve ficar super bonita no corpo Tava R$139,90 E essa blusinha que também tá bem legal A cor dela, o vídeo, não mostrou tão bem Mas ela é como se fosse aquele tom, assim, vermelho, meio ferrugem, sabe? Bem bonito E tava remarcada, tava R$59,90 Gente, ela tá lindíssima E bom, lookinho no manequim, né? Como sempre falo quando mostro esses manequins A gente não pode experimentar Então a gente mostra como fica no manequim Essa combinação, gente, ficou perfeita Vou mostrar mais dessas peças agora à frente pra vocês Mas assim, olhem no manequim No cabide, a gente não dá tanto valor Mas no corpo, no manequim Fica, assim, sensacional, gente Tá linda essa combinação Essa calça aqui também Fiquei apaixonada A cor dela tá linda, gente Ela tá R$139,90 É de cintura alta E ela acompanha um cinto também Vocês já vão ver aí o detalhe do cinto Essa fivela tá lindíssima, gente Olha só, que linda Ela deve ficar perfeita no corpo E pra combinar, tem essa blusinha também Que também tava bem legal Apesar de no vídeo a gente não conseguir mostrar tanto, né? Provador é muito melhor, né, gente? Mas a blusa também tava super bonita E faz uma combinação linda Que linda! Ela tava R$139,90 Também E aí, gente, esse vestido aqui é um vestido que eu já vi várias vezes no site Inclusive ele tá no meu carrinho E ele é lindo, gente Ele é mais bonito ainda ao vivo No site eu já achava que ele tinha, assim, uma modelagem diferente, sabe? Um caimento diferente E ao vivo eu achei ele a coisa mais linda Ele é de tule também E tem a manguinha transparente Tá muito, muito, muito legal, gente R$139,00 O mesmo valor que tá no site É uma opção bem bacana Pra quem gosta, assim, desse estilo Mais invernal, né? Sem tá muito pesada Afinal de contas o tule é um tecido leve Blusinha branquinha Basiquinha Pra você fazer várias combinações aí Ela tava bem fofinha, sabe? Mas aquela coisa branquinha Nada demais Tava R$99,00 E aí, se você quiser combinar Tinha uma calça jeans também Bem embaixo dele, sabe? Aquela opção de look sugerido Que a Renner já coloca lá E, gente, agora vamos falar de look Olha só Vou mostrar o look no manequim Já que a gente não pode mostrar no provador, né? Amei esse look, gente Ele tava lindíssimo Essa blusa de poá com essa saia Esse tom da blusa Tava super interessante Bem diferente Amei, gente Fiquei super apaixonada Acho que é uma opção bacana Vocês viram aí no manequim Já dá pra se inspirar um pouco, né? Usaria ele com certeza E, bom Vamos agora, né? As informações da peça A blusinha é essa daí E ela tava custando R$99,90 Bom Um preço de Renner, né, gente? Assim Não vou falar pra vocês Que eu achei ela barata Mas também não tava cara, né? R$99,00 A gente já tá acostumada Com os precinhos da Renner E a sainha é essa daqui, ó A sainha tem fechamento com zíper invisível Tem esses babados Tava bem bonita, gente Aquela peça que a gente tem na Amare Usa praticamente a vida inteira R$159,90 É o valor dela E, bom Pra gente finalizar Vamos de mais alguns lookinhos Assim Na promoção, né? No saldo Que eu encontrei por lá pra vocês Esse vestido Tava R$139,90 Remarcado, né? Pra R$139,90 Que, gente Sinceramente Se ele era R$159,90 Pra um vestido Ele tinha que tá pelo menos R$199,00, né? Pra deixar a gente feliz Vamos combinar Tudo bem que ele é lindíssimo Mas, né? A gente gosta de remarcação Aquela remarcação irresistível, né? Vamos combinar Essa é a verdade E, bom Vamos pular agora Pra bermudinha jeans, ó Tinha essas aqui Custando R$39,90 É... Tinham mais tamanhos Assim Maiores, sabe? Não tinha muito tamanho pequeno Tinha de R$59,90 R$39,90 Mais ou menos assim Esses valores Também estampada Custando R$39,90 Também Mesmo o valor E essa arara aí Até que tava Mais arrumadinha, né? Gente Vocês viram as outras ali Como é que estavam Mas aí depois Eu achei essa parte de saldos Que tava mais organizadinha Deu pra catar algumas coisas Esse vestido Lindíssimo Remarcado pra R$99,00 Ele tava muito bonito A estampa com esse fundo escuro Tava bem legal Ele tinha também Mais tamanhos Tinham mais unidades dele Então É interessante, né? Quando a gente não encontra Uma peça única ali Que a gente Que só vai favorecer Uma pessoa, né? A gente quer Mais opções Nem sempre é possível Dessa vez foi Ele tem alguns Fiozinhos metalizados Vocês conseguiram ver ali E deve ficar bem legal No corpo Gente, essa blusa Essa blusa Preciso falar sobre ela Ela fica lindíssima No corpo Já experimentei ela E experimentei com um look Com uma saia De florzinhas Também Mais ou menos Nesse tom lavanda Ela tava R$39,90 Gente Ela era Se não me engano R$69,00 Ou R$79,00 E tava remarcada Pra um preço Muito bom E bom E as cores Passei pra mostrar Alguns sapatos Um rosa Um rosa mais antigo R$79,00 Esse vídeo Preciso 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 Com muito carinho Espero que vocês tenham gostado De dar essa voltinha Na loja Comigo E a gente se vê No próximo vídeo Fiquem com Deus Um beijo grande Pra vocês Até o próximo E tchau Tchau Tchau